Ó, eu vou te dar um resumo aí sobre o aplicativo, tá bom? Já que você não foi pra reunião. Um resumo legal, objetivo, tá? O aplicativo abriu o cadastro dos taxistas, no dia 9 agora, saberão quem foram os escolhidos pra participar da fase de teste. O aplicativo começa a rodar em fase de teste no dia 12 de junho e vai até o dia 1º de agosto. No dia 1º de agosto, ele é aberto pra toda a população carioca chamar. Serão 150 taxistas atendendo 300 funcionários da prefeitura. A princípio, a prefeitura não vai cobrar nenhum valor das corridas. Após a fase de teste e tudo mais, será cobrado de 2 a 4%. Com relação ao taxímetro virtual, é isso mesmo, não tem jeito. Será homologado pelo Inmetro. Ele não vai substituir em primeiro momento, obviamente que não. Vai existir sempre o convencional, né? Mas, a longo prazo, pode ser que o taxímetro convencional realmente saia. A princípio, não. Até porque pra ele sair, tem que se mexer na lei. Tá? É... Bom... Porque a lei diz que é taxímetro convencional e digital, e não tecnológico. Tá? Isso daí teria que mexer na lei. Mas vamos pular esse negócio do taxímetro. Foi testado o taxímetro, né? É... Um colega nosso entrou no túnel Marcelo Alecá, usando o aplicativo, né? Testando o aplicativo, o taxímetro online. Quando entrou no Marcelo Alecá, ele ficou offline. Mas quando saiu do Marcelo Alecá, ele recuperou todo aquele trajeto que ele atravessou offline. E voltou a bater certinho com o taxímetro. Bateu certinho. Vai ser cobrado bandeira 1, bandeira 2, tempo de espera. Tudo isso vai ser cobrado. O que se estão falando aí é tudo mentira. Que não vai ser cobrado tempo de espera. Que não vai reconhecer bandeira 1, bandeira 2. Vai sim. Com relação a... Imposto de servi... É... É... Imposto... ISS, né? Que é o Imposto Sobre Serviço. É... Ainda não se sabe se vai ser gerado... A cobrança dos 2% a 4% que será cobrado. É... Quando for cobrado vai ser por um boleto. E isso foi a informação que eu peguei hoje, tá? Vai ser cobrado um boleto. Que você vai pagar no final do mês. Esse boleto... Ele vai vir com o Imposto Sobre Serviço ali, tá? É... Então... É isso. É um resumo aí que eu tô te dando. Tá? Esse negócio de tarifa dinâmica... Isso daí... Não... Não procede. É bandeira 1, bandeira 2. E o desconto vai oscilar de acordo com o horário... Entendeu? De mercado e tudo mais. É isso aí. Valeu? Isso é um resumozinho aí pra tu... Pra não te deixar na mão que eu falei que tava na reunião. E obviamente que você ia gerar curiosidade. E aí eu tô te dando aí. Valeu? Eu tô chegando em casa agora. Tô morto. Amanhã eu tô de pé. E aí a gente bate um papo legal. Valeu, meu camarada? Aquele abraço.